Olá pra você que acompanha a nossa programação trazendo as informações sobre a Operação Cata Bagulho que acontece com peridocidade aqui em Guaratinguetá neste sábado até o meio-dia os moradores do bairro do Jardim Tamandaré precisam colocar os seus itens inservíveis para fora devem ser colocados diversos itens menos os de construção civil e também roupas esses itens tem outra destinação a gente reforça que a Operação Cata Bagulho é realizada com frequência em Guaratinguetá mas infelizmente ao andar pelas ruas da cidade a gente encontra diversos pontos que estão acabando recebendo esses itens de forma inadequada por conta disso entre sempre em contato com a Prefeitura para saber o dia que a Operação Cata Bagulho vai passar no seu bairro e outras retiradas também podem ser solicitadas via telefone é o 3128 2900 Nádia Rabelo para a Rádio e TV Metropolitana